Beleza, meu povo? Isso aqui é um pouco de notícia velha que eu esqueci de comentar esses caras na semana passada, mas fazer o que? Whatever, né? Toma aqui. Dois novos personagens para um jogo. O primeiro cara é um vilão, pra variar, né? O nome dele é Shirasu. Todo mundo pensava que esse ia ser o vilão da saga da Patrulha Galáctica, mas não. Como vocês podem ver, ele tem um símbolo da Patrulha Galáctica, que significa que ele é um ex-membro da Patrulha, né? Provavelmente um traidor e ele acabou sendo preso por causa disso. Vocês também podem ver que ele tá segurando um bastão, quer dizer que ele é um mestre nesse combate com o bastão. Que é algo único, né? Geralmente o vilão do Dragon Ball não usa nenhuma arma, não. Também na biografia dele fala que ele conseguiu vencer o Trunks, Patrulha do Tempo. Isso é um jogo de Dragon Ball Heroes, ou seja, se passa no universo de Dragon Ball Heroes. Também tem um teaser que, tipo, esse cara tem alguma história com a Suprema Cora Caiu do Tempo. Pra quem não sabe quem é essa pessoa, já fiz um vídeo sobre ela, olha no canal. E o outro vilão desse jogo é esse bichinho aí, ó. Ô meu pai amado, que bichinho estranho, hein? Design dele criado pelo Toyotaro, assim como o design do Shirasu também foi feito pelo Toyotaro. E o nome desse cara aí, pretinho, redondinho, ele parece ser fofo, né? Mas deve ser muito mortal. Enfim, o nome dele é Amuso. Ele é uma inteligência artificial criada pelo Shirasu. E como o Shirasu fazia parte da Patrulha Galáctica, foi dito que ele era um engenheiro brilhante. Então, tipo, ele criou esse Amuso aí, essa inteligência artificial bolada. Sobre as habilidades do Amuso, é interessante notar que foi dito que ele é capaz de utilizar as habilidades do Freeze e do Sr. Cell. Ou seja, ele deve copiar bastante técnicas. É um vídeo bem curtinho e sei sobre esses dois só. Que, tipo, quando o game lançar, eu ver a história desses dois por completo. Quem sabe eu faço um vídeo sobre esses dois completinho. Amanhã vai ter um vídeo bem especial sobre easter eggs do filme do Broly. Então, por favor, retorne no meu canal amanhã para ver esse vídeo que vai estar muito bom. E quinta-feira também vai ter um vídeo de Dragon Ball bastante especial. Para fechar basicamente o mês de janeiro com chave de ouro. Chave de dragão. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fui mal porque foi bem curto. Não esqueçam de comentar, compartilhar o canal dos amigos. Bora crescer. Hashtag quem é desinscrito. Valeu, galera. Tchau, tchau.